Música Brasil e Alemanha semifinal de Copa do Mundo e o Brasil Parou de Hoje vai tentar ver se os serviços do Rio de Janeiro estão funcionando é o seguinte, eu estou aqui junto com a galera do Veja o Jogo com a gente eu vou pedir uma pizza para eles curtirem o jogo e vamos ver se essa pizza vai chegar, quanto tempo ela vai demorar e se o serviço de pizzaria no Rio de Janeiro funciona em pleno jogo do Brasil de Copa do Mundo ó, vocês vão ter que me agradecer hoje porque vai ter pizza no jogo, entendeu? Aire, 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 eu te amo vocês vão precisar saber qual o sabor de pizza vocês vão querer pedir, será que vocês? Qualquer um, qualquer um, qualquer um é pedra peraí, peraí, peraí peraí, peraí, peraí olha só, calabresa sem cebola calabresa sem cebola não, não, uma mutarela é uma calabresa mas a cebola com a calabresa é que dá aquela ali, aquela sintonia daqui a seis minutinhos, quinze minutos de jogo, eu vou pedir a pizza e aí a gente vai ver se chega a tempo ou não, combinado? combinado, combinado beleza tô mais atento a pizza do que ao jogo olha, são cinco e vinte agora, tem dezenove minutos de jogo, o jogo tá pegando fogo, a Alemanha ganhando por um a zero então a gente vai fazer o pedido e vamos ver se a pizza vai chegar lá pro segundo tempo e se vai chegar boa noite, eu queria fazer um pedido mussarela calabresa sem cebola quatro queijos e margarita dois a zero, dois a zero algo pra beber? tô ouvindo aí alguém falando dois a zero, foi gol da Alemanha? é, acho que sim caramba tá todo mundo assistindo o jogo aí? tá tá difícil trabalhar? tá, né? é, quanto tempo mais ou menos pra entrega, por favor? quarenta e cinquenta minutos tá bom, obrigada, viu? obrigada, boa noite boa noite bom, vocês viram que o gol da Alemanha saiu no momento que eu tava falando com ela e todo mundo lá gritou gol, tá todo mundo vendo, todo mundo ficou chateado agora será que eles vão fazer essa pizza até porque essa pizza vai chegar? vamos esperar pra ver, né? ela disse entre quarenta e cinquenta minutos a gente começa a marcar a partir de agora são cinco e vinte e cinco vamos ver é, é um homem, 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 é um homem Não tava, só via só os gols. Cheguei na hora, tô trabalhando, mas só sabia, botei no bolão, 6x0 e vai vir mais gol do Mengão. Você botou 6x0 alemão? 6x0 alemão. Por que você fez isso com o Brasil? Porque eles tão vindo com o manto sagrado. Ó, vamos então entregar a pizza pra galera aqui? Vem comigo, fica aqui. A pizza do Mengão! É o massacre do Flamengo! É o massacre, coitado, essa missão! Isso aí não é seleção, né? Aquilo ali não é seleção, ele arrumou o queimoso, o bigodão lá gaúcho, fez um catadão lá e aquilo lá não é seleção. Ele tá contratado, Jardim. Conhece muito. Você disse aí, então vem, fica comigo, baby, eu sou louco por mim. É o melhor do Espada Interadinho, que felicidade! Salve de palma pro nosso empregador aí! Salve de palma! Salve de palma, o primeiro nome! Ismael! 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 É Ismael! É Ismael! Os três! Eu peguei aos três de uma vez! Com o Brasil perdendo, ninguém faz questão de ver o jogo e aí o que aconteceu, a pizza chegou até 10 minutos mais cedo. Ou seja, se você na sua casa quiser pedir uma pizza durante um jogo, principalmente no jogo do Brasil, pode ficar tranquilo. Que o Rio de Janeiro não para, o Brasil não para. Pizza, você pode pedir, até porque no final tudo sempre acaba em pizza.